A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor Jairo, do Pintando com Alegria. É o meu canal, meu YouTube, meu Instagram. E na aula de hoje, você vai aprender a pintar essa belezura de rosas. Gente, aqui tá mostrando o verso porque o tecido é transparente, que é uma pampeline, tá? E ela tá mostrando aqui, mas isso aqui não é do tecido, é da tábua que está um pouquinho do verso, tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou pintar ela uma cor mais clarinha. Eu quero ela pintar um pouquinho mais claro. Então, o que é que eu reservei? Eu vou pegar só duas cores, gente, pra pintar uma flor. Ó, reservei o rosa ciclame, que eu quero pintar ela uma cor clara. E quando eu pego uma base... Gente, compartilha bastante, tá? Deixa o seu like. Quando eu pego uma base, que é o que preenche, é igual comida. Comida, você vai fazer primeiro a base e aí você vai adicionando os ingredientes. Mesmo assim, é a pintura. Eu peguei aqui uma cor base, que é o rosa ciclame. E aí eu preciso de uma sombra para escurecer e de uma luz para iluminar a minha pintura, né? Isso, então, funciona assim. Três tintas você precisa. Eu vou ensinar vocês a pintar só com essas duas, ó. Só com dois tons de tinta. E a outra a gente vai usar um pouquinho do branco. É... Pessoal, essa rosa aqui é da apostila nova que eu lancei hoje, ontem, dia 20 do 12, tá bom? Ela custa apenas 12 reais, gente. Compre lá, aproveita, ó. Olha lá, gente. Esse aqui eu já pintei lá no meu canal, Pintando com Alegria. Tá postado lá. Depois você vai lá, por favor, e assista essa aula no meu canal, Pintando com Alegria. É um risco para iniciantes. E aí vem só rosas. Só as nossas belezuras, gente. Essa é a apostila rosas para iniciantes, para quem tá começando do zero. Como vocês podem ver, são rosas com a boquinha mais aberta. Rosas bem mais fáceis, ó. Ó, pétalas bem mais espalmadas. Não tem tanto corte. Tá vendo como é linda, gente, ó. São muitas rosas. A apostila completa, gente, só 12 reais. Olha que belezura, gente. Olha que delícia de rosa, né? E bem fácil, um risco bem claro. A sombra já vem marcadinha. Não tem erro. Então, quer aprender a pintar rosa? Aproveita, compra lá essa apostila, ó. Tô bem, gente. Tô um pouquinho. Hoje eu acordei com... Sentindo um pouco como se estivesse cortando ainda. Mas tô bem da cirurgia, tá? Pessoal, hoje faz seis dias. Tô bem, graças a Deus. Tenho de voltar a trabalhar, né? Já criei essa apostila. Depois de operado. Porque tenho de ganhar o pão, né, gente? Tenho de trabalhar para comer, né? Comer e pagar aluguel. O aluguel vence amanhã. Então, a gente tá aí na luta, né? Tem de lutar. Não pode parar. Nem desanimar, tá, pessoal? Mas tô aqui sentindo algumas dorezinhas. Hoje eu senti bastante incômodozinho no corte. Como se estivesse cortando ainda. Mas tô bem. Tá? Não se preocupe, não. Tô bem. Vamos pintar aqui com a mesma alegria. Ó, pessoal. Pega um pituazinho aí pra gente fazer um leve esfumado. Vamos fazer aí um esfumado. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a cor pistache. Pincel pituazinho número 4, ó. Fazer aí um esfumado. Ó. Pouquinho na ponta. Tiro sempre o excesso. E aí eu venho com a ponta dele só... Esfumando aqui. Esfumando aqui, fazendo um leve esfumado. E vocês, gente? Estão bem? Espero que estejam todos bem. Matando aí a saudade das nossas aulas. Tô bem, gente. Um pouquinho de dor. Não, voltei não. Voltei não. Tô, assim, do hospital já. Eu tô em Brasília ainda, gente. Eu ainda vou. O tratamento ainda tá... É 80%, né, gente? Eu tô com gesso, pessoal. Pessoal que não entendo, eu ainda tô com gesso. Ainda 15 dias com esse gesso. Depois ainda tem a revisão da cirurgia. Vai tirar esse gesso. Vai alinhar mais um pouquinho o pé. Vai colocar um gesso botinha. E depois ainda tem a horta. A fisioterapia pra mim voltar a andar. Pra poder... Ah, gente. Já vai uns três meses bom. Ainda vai uns três meses bom. Porque eu vou ter de voltar a andar, gente. Deixa eu mostrar. Só explicar aqui, tá, pessoal? Não interrompendo aí a aula. É rapidinho. Ó. Porque como eu tô com o joelho assim... Ó. Cirurgia feita aqui, né? Que eu mostrei pra alinhar o pé. Aí eu tô com esse gesso aqui, ó. Você pode ver que a perna tá atrofiada. Ela tá bem mais fina. Né? É... Ó. O gesso vem até o meio da coxa, tá, gente? Vem até o meio da coxa. Então, o que ele vai fazer? Ele ainda vai daqui a quinze dias. Faz seis dias hoje. Falta dez dias. Ele vai retirar esse gesso. Se vê que já tá bom. Se eu não tiver sentindo nada. Vai retirar esse. E eu não consigo estirar mais a perna. Porque eu tô quatro meses com a perna nessa posição, ó. Ó. A perna não estira ela. Tá vendo? Eu não consigo estirar a perna, gente. Só pra vocês entenderem como é complicado o tratamento. Aí ele vai abrir o gesso. Vai retirar o gesso. Ali tá a cicatriz. Eu corte. Né? Ele vai colocar outro gesso aqui, ó. Outra botinha. E alinhar novamente o pé. Os dois. Que são duas cirurgias, né? Foi uma cirurgia nesse. E uma cirurgia nesse. Que nesse hoje tá bem ardendo um pouquinho. Tá vendo? Aí eu vou ter que voltar a aprender a andar novamente. A pisar. Fazer fisioterapia. Né? Depois ele vai tirar a botinha. Vai fazer a órtese. Depois da órtese é que eu vou começar a pisar no chão. Começar a voltar a andar, gente. Então é muito longo o processo. Né? Ainda tô em Brasília. Só Deus sabe quando eu volto pra Alagoas. Né? Gente. O número aqui é zap. Pra quem quer adquirir a apostila. Tá bom? Ó. Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho desse pistache. Um pouquinho do pistache. E vou passar aqui nas olhinhas. Gente. Então entenderam aí como é o tratamento? Por isso que é muito longo, né gente? É quase um ano de tratamento. Então a gente tem de trabalhar, né pessoal? Porque vem aluguel. Vem comida. Vem o gás. Vem remédio. Que eu comprei mais de 400 reais de remédio. É muita coisa. Ó. Um pouquinho do pistache na folhinha. Tá bom? Aproveita aqui, ó. Já passa mais um pouquinho no essumado. Tá? Você já aproveita. E une aqui com o essumado. Tá vendo? Tá vendo? E agora? Agora vamos dar vida aí a ela. Se você quer uma folhinha mais seca, tá gente? Você já pode ir direto com o sépia. Tá? Vamos com o sépia. Pra fazer uma folhinha mais diferente. Uma folhinha mais sequinha. Ó. Eu vou com o sépia. Sépia. Tá certo? Abro ela ao meio. E puxo com a cara do pincel. Para cima. Linha do meio. E com a cara do pincel. Para cima. Vamos fazer uma folha mais velhinha, né? Ó. Faço isso em todas. Aí pega aqui logo e volto. Volto aqui. E volto fazendo, gente. Esses zig e zag, ó. Tá vendo? Faz o zig zag. E com a cara do pincel, você joga voltando. Ó que folha linda, né? Que fica. Tenho. Tenho sim. Chama no zap, tá gente? Gente. Essa postila tá muito linda, tá bom? Eu fiz ela enquanto tava operar. Aliás, enquanto fiz ela no início da cirurgia. Tá, gente? Ela foi... Aproveitei que eu tô aqui parado, né? Sem poder me movimentar. E eu fui criando essa postila de rosas. Tá uma belezura. Ô, Tute. Deus abençoe, filha. Vai me ajudar bastante, tá? Chama no zap aí. Diz, ó. Eu quero a postila rosas para iniciantes. Tá bom? Dará consolo Deus é o sustento Da minha vida Em nome de Jesus, vou sim. Tenho fé que eu vou tá andando, vou tá aí. Você, gente, lembra lá do início do tratamento? Lembra lá do início? Olha eu aqui, gente. Louvando a Deus, agradecendo e testemunhando, né? Obviamente que eu vou pra igreja Testemunhar e agradecer a Deus Pela graça alcançada, né, gente? A gente não é só pedir a Deus. Muitas vezes a gente diz Ah, Deus não olha pra mim. Ah, Deus não me deu o emprego que eu quero. Ah, Deus não me deu isso. Gente, Jesus Não é nosso empregado, não. A gente tem de saber como falar com ele Como ter humildade pra pedir a ele E ver o que a gente tá fazendo por ele também. Né, gente? O que é que a gente tá fazendo por Deus também? Pra só tá pedindo. É bom a gente tudo o que quiser Ah, me dê isso, Jesus. Ah, Jesus, me dá isso. Ah, Jesus. E quando não dá, a gente ainda fica, né? Em nosso momento de fraqueza, ainda fica achando Ah, Deus não me deu. Deus não olha pra mim. Gente, não é assim. A gente tem de saber como pedir a Deus. Como falar com Deus. Com humildade, né? Senhor Jesus, se tu vê que eu mereço Sei que não sou digno, mas, Senhor, Se tu vê, né, que eu mereço Tem misericórdia de mim. Né, gente? A gente tem de pedir com humildade A Deus. Saber pedir. Saber falar com Deus. E quando, em qualquer momento Que a gente quiser falar com Deus Tranca a portinha do quarto Se ajoelha E fala com ele, diretamente com ele Ele vai ouvir as nossas súplicas. Tá bom? Ó, agora marfim Vamos pegar aqui o marfim Ó, linha do meio Folhinha diferente, né, gente? Mas que fica Uma belezura. E aí a gente volta aqui, ó Fechando ela. É uma folhinha mais envelhecidinha. Obrigado, pessoal aí Que vai comprar a pocila, gente. Quem for comprar Chama aqui nesse zap E pede Tudo ótimo Graças a Deus, né, gente? Tá bem A gente tem que dizer que tá bem Tem que pensar positivo, tá bom? Ó Oba, mando sim, dona Maria Chama aqui no zap, por favor, tá? Diz se eu não dê, dê, dê Aí salva aí no zap e diz Olha, eu quero a postila Rosas Para iniciantes A de dois mil A da virada de ano A da virada de ano Pode pedir assim A da virada de ano Tá bom? Eu tenho também De toalha, tá? Josinete Pede lá, filha No zap Eu tenho pra toalha também Você olha toda sem compromisso Gente, e essa Tá na promoção agora Né? Tem Natal, Ano Novo É só doze reais Essa postila Eu mostro já ela novamente Vamos terminar aqui Essas folhinhas Pra gente já entrar aí na rosa E eu vou mostrar ela novamente O pessoal chegando aí Com calma, né, gente? Precisa pressa Não precisa Ó Pincel número doze Tá? Aquele pincelzinho velho meu, gente Eu amo ele Ó Tá vendo? Pincelzinho número doze Fiz a folhinha Com marfim Sépia E verde pistache Tá bom? Sempre que eu faço assim Uma rosa Eu gosto de fazer uns arabescos Eu vou pegar aqui o oliva E já vou puxar uns arabescos Pega um pincel menor Número quatro Ou número seis Coloca o tinta mais de um lado Tá? Mais de um lado do pincel Outro lado sem tinta Essa parte fica para cima, ó E aí a gente puxa Um zarabesco, ó Para um lado Para o outro Para dar maior tamanho Ao desenho, ó Ó Tô vendo? Você vai Puxando aí Depois a gente coloca Olha lá Já ficou Melhor, né? Tô melhor, irmã E Deus Eu senti umas dorezinhas Como se tivesse Acho que é porque A gente não para também Um pouquinho quieto Não guarda o repouso Não acerta Senti uns queimazinhos Mas Tô bem, né? Graças a Deus Estou bem Com a alegria de sempre, né? Força De sempre Ó Pronto Vamos para a rosa Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui, gente Desculpa aí Estar interrompendo a aula Deixa eu só mostrar A apostila novamente, né? Porque a gente precisa também Mostrar o nosso trabalho O nosso material Ó Essa rosa que a gente está pintando É dessa nova apostila Para iniciante A apostila que eu fiz Desvoltada É Obrigado, Josinete Deus te abençoe, filha Para a iniciante Ó Rosinha mais aberta Sem aqueles cortes Ó Olha que belezura Tá vendo, gente? Que linda Olha como ela dá Essas voltas na pétala Perceba que são rosas Que vocês ainda não viram Tá? São rosas bem diferenciadas Com copinha aqui Mais parecido com tulipas As pétalas mais espalmadas Para vocês terem facilidade Olha que delícia De rosa Ó Com botão, gente Ó Bem aberta As pétalas abertas Uma rosa grande Ela já vai nesse tamanho Tá? Para que você Ó Ó, gente Como é que a pessoa não pinta Uma belezura dessa? Né? Não tem como você não pintar Uma rosa dessa E ela já tá aqui Com a sombra marcada Para que você não erre Ó O copo Sombra em volta do copo Que eu vou mostrar isso agora Boca do copo As pétalas Tudo separadinha Belezura São várias, tá? Gente Ó Essa eu pintei Essa rosinha Eu pintei lá no meu canal Pintando com alegria Então terminou aqui a aula Dá um pulinho lá, por favor Tá bom? São dez lindas rosas Tá? E custa apenas Doze reais Tá bom, gente? Doze reais só Esse aqui é o Zap Tá bom? Obrigado Vamos lá Agora Vamos lá Obrigado, Iracy Deus abençoe Obrigado, gente Todos que estão comprando Tá me ajudando muito Né? Vai me ajudar a pagar Aluguel Pagar Energia Comida também Que eu vou ficar um bom tempinho Aqui em Brasília Mas Deus prepara tudo, gente Eu não me atribulo, não Que eu sirvam Deus que tudo pode Ó Rosa ciclame Rosa ciclame Tá bom? Pituar Eu gosto de preencher com pituar Tá? Gosto de preencher com pituazinho E aí eu vou preencher Essas de baixo, gente Ó Com calma Ó Preencho aqui Só preenchendo Ó Uma dica Pessoal Cuidado Para vocês Não colocarem Tinta demais Assim Ó Pega muita tinta E deixa ela assim Ó Pastosa Tá bom? Pega um pituar Um pincelzinho E você espalha ela bem Ó Varre ela bem Pra não ficar acumulando Tinta Ó Tá vendo que eu vou Pintando bem E cuidado também Para não ficar Branco aqui O tecido Mostrando a fibra Do tecido Mas ó Quando eu vejo Que tá aqui a tinta Eu venho Espalhando Tá vendo? Espalho ela Até onde ela correr Tem de deixar a tinta correr Gente Tá? Ó Deixa ela correr Até onde ela vai Quando ela chegou No canto dela Ela para Oi que bem Seu Nisse Deus te abençoe Chama no zap E adquira aí A sua apostila Ela chega na hora Por e-mail Pelo zap Já no tamanho certo Gente Tá? Já vai no tamanho certo Você guarda o arquivo Pode imprimir A hora que quiser Quantas folhas quiser O tamanho exato Tenho também Dona Célia Colorida Tenho a de rosas Com guia de cores Tá? Tenho também Chama no zap E diz Ó Eu quero Ou a inicianta Ou a de guia de cores Todas elas são Para inicianta Eu tenho Doze apostila Só de rosas Marcada a sombra Ó Gente Agora vamos aqui Para a aula Presta atenção Falei demais Né gente Passei o ciclame Qual o próximo passo? Quem aí sabe? Qual o próximo passo Gente? A sombra Primeiro a base Depois a sombra Por último a luz Se eu peguei o rosa ciclame Eu vou olhar Minhas tintas Ó Essa aqui É de EVA Não é essa não Aí eu vou pegar O amarelo O amarelo Gente Faz família Com esse rosa Faz família Percebam bem Que não tem nada a ver Aí você sai procurando Ó Por exemplo Deixa eu pegar aqui O uva Deixa eu pegar aqui o uva Pra você ver Você olha Você já guarda as suas tintas Doze reais A apostila é doze reais Ó Gente Olha bem Olha bem Que é como se essa tinta Fosse essa Só que com branco Mas clarinha Perceberam isso? Ó O rosa ciclame Ele é uma derivação Do uva Ó Percebam aqui ó Ah professor Como é que o senhor sabe? Vamos fazer o teste aqui Vamos fazer o teste Pra que vocês aprendam isso Das cores Tenho também Dona Iuda Tenho sim Ó Vamos ver se é realmente Pego aqui A tampa Vou botar um pouquinho Aqui nessa tampa Dessa cola Uva Vamos ver Qual a Ó Um pouquinho do branco Pra tirar a prova Vamos tirar aí a prova E aí Nada Dona Anselha Incomoda não A aula é pra vocês mesmo Perceberam aí Que o uva É a sombra Do rosa ciclame Né Ou seja O rosa ciclame É a uva Com um pouquinho de branco Entendeu? Então eu pego Ah já achei a sombra Já achei a sombra Do rosa ciclame A família do rosa ciclame É o uva Se eu quiser clarear o uva Se eu tivesse pintado aqui com uva Qual a cor que a gente iria clarear? A gente iria clarear Com essa aqui Né Que a filha do uva É o rosa ciclame Entendeu? Então agora A sombra dele A mãe dele Que é a sombra Eu tô usando essas palavras Pra que vocês entendam Mais claro A mãe dele Que vai ser a sombra Que eu vou aqui embaixo Vai ser uva Ó Então eu passo aqui Uva Nessa sombra Embaixo da linha Das pétalas Não tem erro Embaixo das linhas Eu venho passando Sempre puxando aqui Um pedacinho da pétala Com qualquer pincel Embaixo das pétalas O que bagaceira tá ficando? Calma Faz logo isso Pra você não se atrapalhar Tá bom? Vamos em volta do copo Vai o que? Em volta do copo Vai Sombra Eu friso bem nisso Porque pintura é isso É base Sombra e luz Ó Volta do copo Vai Sombra Volta do copo Sombra Então eu já passo logo Sempre que você subir Sobe um pouquinho na pétala Sempre rouba Como eu falo nas aulas Pedacinho da pétala Pego aqui Embaixo das linhas Gente Esse é o método mais fácil De você aprender rosa Passei embaixo De todas as linhas E agora Pego o meu pincel Limpo ele no meu paninho Limpo ele no pano Você não vai tocar mais Aqui na beirada Na beiradinha Bem no fundo Do risco Você vem na ponta Só E sumando Nessa parte lá de baixo Não precisa tocar mais Dá uma distância Um pouquinho Pega esse excesso E vem acalmar Vem varrer E aí gente Ô dona Terezinha Então Não sei o que aconteceu Me perdoe Chama nesse zap Aqui Dona Terezinha Por favor Mais uma vez Mande mensagem Lá do professor Pode dar um puxavante De orelha Que eu iria responder A senhora Tá bom Eu sempre atendo Todo mundo Gente É porque às vezes É Ou no meu outro zap Que tem um zap meu Que é o oito dois Que eu não tenho tempo De responder todo mundo Porque eu tô fazendo As aulas Tô elaborando curso Uma coisa e outra Tá Mas nesse aqui Ó Esse zap aqui Pode chamar Que a senhora Vai ser bem atendida Tá bom Ó Olha lá Entenderam aí Já tá quase feito aí Professor E agora Qual a regrinha Gente Regra de três Vamos chamar de regra de três Pra que vocês aprendam Regra de três Base Sombra E o outro O terceiro Vamos lá É Base Sombra E o terceiro é Luz Ah Agora eu não sei a luz Meu Deus E agora O que é que eu vou fazer Professor Agora pronto Eu disse pra vocês Que eu iria trabalhar Com duas tintas Não foi Com a mãe Né Com o filho E com o filho do filho Que é o filho desse Vamos extrair desse aqui Uma luz Vamos lá Como E aí Quem sabe Como é que a gente extrai Uma luz dessa cor Simples Eu coloco aqui Deixa eu pegar aqui Uma quantidade Uma quantidade E vou Branco O dobro Perdão Gente Branco O dobro Toco o pincel Na água Porque sempre que você Mistura duas cores Na água Normal Tá Sempre que você mistura Duas cores Ela fica dura E eu pego aqui Ó E vou extrair A minha luz Com um pouquinho De branco Ó Pronto Ficou Filho do filho Pego aqui Tinta na ponta Do meu próprio pincel Eu venho fazer Essas voltas Maravilhosas Que a flor tem E jogar o excesso Para baixo Simples Gente Descomplicar Você sabe Que eu tento Descomplicar É pra vocês Olha lá Que beleza Obrigado Quem tá compartilhando Aí Quem tá comprando A apostila Ó Aqui Faça a voltinha E aí você Varre para dentro Perceba as pétalas Dessa rosa Como é feito Um coraçãozinho Né gente Como é linda A minha irmã Ó Você vem fazer As voltinhas Tá Que é a beleza dela E vai jogando Para dentro Ó Tem segredo Não tem Ó Perna E joga O excesso Olha que linda Gente Tô bem Gente Graças ao meu Bom Deus É Tô bem Da cirurgia Hoje faz Seis dias Né Hoje eu senti Algumas dorezinhas Mas eu tô tomando Muita medicação Forte E aí Graças a Deus Tô bem Né Guardar os 30 Dias de repouso 15 dias Dia 5 Eu já tenho A avaliação Dela Aí eu conto Tudo pra vocês Como tá Tá bom Ó Vem aqui Puxando Fazendo as voltinhas E puxando Puxando Puxa aqui o pezinho Ó Joga o excesso Eu sei que vocês estão achando fácil Né gente Essa rosa Não tá fácil Gostaram dessa postila Olha lá Uma volta Duas voltas E aí você vai sumando E faz aqui a terceira voltinha Gente E sumando Olha aí Terminamos essa parte Agora vamos para a boca Né Vamos subir agora para a boca Lá Finalzão Gente Para essa boca Eu vou dar uma dica Como aqui é mais profundo Você já pega aqui um pouquinho da sombra Que é uva Já marca aqui Ó Faz aqui E você vem sumando Gente ó Sempre sumando Para encaixar outra cor Ó Coloco mais aqui um pouquinho Venho aqui Passo aqui E eu volto E sumando Coloco Limpo o pincel E sumando E suma Viram aí? Obrigado Gente Vai sim Em nome de Jesus Agora vamos voltar A preencher Rosa ciclame Rosa ciclame E aí a gente une Por isso que eu sumei Aqui Tá Para unir Encaixar Uma cor na outra Amém irmã E um abraço Irmã Deus te abençoe Fia Pincel mesmo Número 12 Não estou trocando Pincel Ó gente Aí eu limpo O pincel Sempre tá limpando O pincel Quando você trocar De tinta Volto com um pouquinho Do uva Ó Dou uma mescladinha Tinta na ponta Pouquinho de sombra Você vai vir aqui ó Entre as pétalas Para separar ela A gente separa Uma pétala da outra Com o que? Com o que gente? Aí Aí quem sabe Sombra né? Peguei aqui A minha sombra Eu vou separar A minha pétala Ó Tem dificuldade? Não tem dificuldade Nenhuma gente Por isso que eu lanço Essas apostilas assim Para que vocês Deixou aí Nas rosas mesmo Tinta na ponta A luz E aí você vai vir aqui ó Com a luz Tinta na ponta Com a luz Vem do outro lado Vem com a luz aqui Tá separada já Uma da outra Por sombra Não tem erro nenhum Olha lá Vamos para a boca grandona Boca grandona Que é essa Pego aqui Venho até embaixo Tiro o excesso Pego aqui a luz Venho até embaixo Sempre Varrendo o excesso Faço mais alguns Ó Pouquinho de tinta Virei a volta Pouquinho de tinta Virei mais volta Fizemos aí a boca da rosa Gente Não Essa dona de nova É a nova De dois mil E vinte De final de ano Tá Eu lancei dia vinte Do doze Essa apostila Eu lancei dia vinte Do doze Ela é a mais nova Apostila que eu lancei Tá Ela é a rosas Para Iniciante Que tá aí começando Do zero Nas rosas E aqui A gente vai Mesmo processo Preenche Preenchi Preenchi aí Vou fazer mais um pouquinho De luz Porque o meu branco Acabou Ou porque a minha luz Acabou Um pouquinho do branco Um pouquinho do rosa ciclame A gente faz aqui a luz Branco com rosa ciclame Toco na água Pra ele ficar molinha Tinta Né Porque quando você mistura Duas tintas Fica dura Obrigado gente Obrigado gente Quem for adquirir a apostila Eu sei que quase todo mundo Vai comprar Em nome de Jesus É Chama no zap Tá É o meu material De trabalho Ó Pego aqui Embaixo do copo E dou uma circulada Luz Embaixo aqui do copo Você vem dando Uma circulada Olha lá Pego aqui um pouquinho Dou aqui uma circulada E aí você só vai voltar De cima para baixo Agora Tinta na pontinha Faça a minha vírgula E puxo para baixo Faço a vírgula E puxo para baixo Faça aqui outra vírgula Por isso que é rosa fácil Ó Tá Porque é mais Puxadinha Ó Uma rosa sem tanto corte Ó Você faz com a ponta do pincel Ó Por isso que eu trabalhei A noite toda Umas três noites Nessas rosas Mesmo operado Para facilitar aí Para vocês Olha aí Ela Pego aqui Pontinha desse Branquinho E eu faço Isso aqui Uma batidinha Para dar um charmezinho Aqui ó Sem precisar Florzinhas Se quiser botar florzinha Pode botar gente Olha aí Que linda Esquinha do branco Gostaram gente Da aula Vai pintar sim Ah dona Terezinha Essa senhora disse Que ainda não se atreveu A pintar Como é que a senhora Vai aprender Mulher Deixa esse medo de lado Insegurança A insegurança Gente É Eu passo assim Com facilidade Já Para trabalhar Isso de vocês Essa insegurança Tenha confiança Faça com que o pincel Obedeça a senhora Não a senhora Obedeceu o pincel Entendeu Tenha confiança Acredite na senhora Que a senhora Vai conseguir sim Eu sei que a senhora Depois vai dizer Professor Não é verdade Não é que eu consegui Pintar Aposto com a senhora Aposto com a senhora Como a senhora Vai conseguir Quem está vendo Essa aula Vai conseguir Vai devagarzinho Errou uma vez Faz de novo Mas vai conseguir sim Ninguém Nesse aprendido Vai com calma Pé da guia de Deus E vai aprender sim Gostaram da rosa? Gostaram da aula? Gente Tem essa aulinha lá também No meu canal No youtube E outra aula Tá bom? Uma aulinha bem fácil Lá Só botou no youtube Pintando com alegria Tá bom? Agora eu vou descansar Que eu tô com a perna Um pouco doendo Tá? Vou responder o pessoal Que vai adquirir a apostila Aqui pelo zap E a paz de Deus a todos Orem a Deus por mim Tá gente? Estarei orando por vocês Deus abençoe